Oi, eu sou a Fernanda e você está no Abraça e um Cacto! E hoje chegou o tão esperado dia da montagem do terrário do meu hamster. Hoje é segunda-feira, eu tô montando ele e eu não vou entrar em detalhes hoje sobre a construção dele, porque pra quem não sabe, foi eu e o Victor que fizemos esse terrário, a gente fez em casa, mas só duas coisas eu preciso falar. No vídeo que eu mostrei as coisas que eu ia colocar no terrário, e pra quem não sabe vai ser um terrário naturalista, mas eu acho que vai estar no título, estavam faltando as forrações principais, né? Então eu vou usar como forração principal papel higiênico picado, que eu fiz, eu piquei no liquidificador, aqui está, tem quatro rolinhos de papel higiênico aqui, se sobrar eu guardo pra ir reponto, mas provavelmente eu vou ter que usar tudo, porque o papel higiênico vai compressando, sabe? Vai ficando meio amassado conforme os dias for passando. E eu vou usar também aspen, essa daqui é a aspen que eu comprei, eu pretendia usar a maior parte de aspen, mas eu não achei nenhum pacote grande, e não compensa ficar comprando de pacotinho, porque o valor acaba saindo mais caro. Mas como não tinha mesmo, eu comprei dois, de 800 gramas cada um. Mas então agora vamos começar a montagem. Eu acho que tá meio estranho o ângulo, a luz, mas não tem outro lugar onde eu gravar esse vídeo, porque o terrário vai ficar aqui mesmo, e ele é grande, não tem como passar pro outro lugar. Só pra mostrar antes de começar, que depois não vai ter como mostrar isso, mas a gente colocou aquele negócio de colocar prato em cima, tem a jogo americano, pra evitar que suje com urina, né? Porque como é de MDF, mesmo que é MDF revestido, a gente quis evitar isso. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Gente, acho que terminei e vocês não vão acreditar, a forração foi pouca, eu achei que ia sobrar, mas olha só a altura que ficou. Não ficou a quantidade que eu esperava, mas não tem problema, hoje a noite eu corto mais papel higiênico, mas eu achei que ficou lindo, eu não esperava que fosse ficar tão lindo. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí também nos comentários, que eu respondo em outro vídeo. Ali tá o potinho de água e de comida, só que tá sem ainda, eu coloquei essa coisinha aqui de musgo, mas tá muito legal. Eu coloquei esse enfeite de porcelana de cacto, mas eu acho que provavelmente eu vou tirar, porque é uma coisa que é mais decorativa, né, e só fica ocupando espaço, mas vamos ver. E pra quem estivesse perguntando, isso aqui é grama de milho, eu que plantei com um grãozinho de milho de pipoca, e é seguro pra pequenos roedores. Então foi isso pessoal, eu vou me despedindo aqui com as belas imagens do primeiro terrário que eu montei na minha vida. Me digam aí nos comentários se vocês gostaram, qualquer dúvida é só deixar aí, alguma dica de vídeo sobre hamsters que vocês queiram ver. Lembrando que vai ser a minha primeira experiência com um roedor, então quem tiver alguma dica pode deixar aí nos comentários também. Então vou me despedindo, e não se esqueçam de deixar like, compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo, e tchau! Tchau!